A Unicamp e a Prefeitura de Limeira formalizaram, dia 3 de março, uma parceria para a realização conjunta das comemorações dos 50 anos da Unicamp. Na reunião, foram apresentadas e definidas várias atividades a serem realizadas no decorrer do ano em Limeira e também foi estabelecida uma inter-relação entre a Unicamp e a Prefeitura de Limeira, visando um estreitamento de relações e ações em conjunto. Nós recebemos hoje aqui na Unicamp a visita da professora Glaucia Bilato, que é secretária de Cultura da cidade de Limeira, uma cidade com a qual a Unicamp tem uma relação muito especial, porque nós temos um dos nossos campi lá e tradicionalmente a Unicamp já está instalada em Limeira há muitos anos, com a nossa antiga Faculdade de Engenharia Civil e com a criação do Colégio Técnico, do Cotil, Colégio de Limeira, o antigo CESET, hoje Faculdade de Tecnologia e temos também a Faculdade de Ciências Aplicadas, a FCA e temos então hoje o campus Unicamp Limeira lá na cidade. Em novembro do ano passado fizemos uma visita ao prefeito de Limeira, que muito amavelmente nos recebeu com a Glaucia e desde então nós temos mantido um contato bastante intenso e aquela visita em novembro foi muito proveitosa, porque nós desencadeamos uma série de atividades, em especial buscando que fosse garantida com muito cuidado uma inter-relação forte entre a Unicamp, Unicamp Limeira e a Prefeitura. E nós aproveitamos então os 50 anos da Universidade, que a Universidade comemora neste ano, nós aproveitamos que os 50 anos fossem um motivo impulsionador desse estreitamento de relações. Então uma série de atividades foram programadas, algumas já desencadeadas e outras que acabam de ser acordadas nesta reunião de hoje, da qual participa como nossa visitante a Glaucia e que foi aqui recebida pelo reitor da Unicamp, professor José Tadeu Jorge. Então nós acertamos uma série de atividades conjuntas, que a Glaucia vai falar, sob proposta de Limeira e também gostaria de noticiar a satisfação que a Unicamp tem de pela primeira vez o nosso trote cidadão, o trote aos calouros da Unicamp, ele foi feito com a participação da Prefeitura. Nós acertamos uma recepção aos calouros, na qual houve uma campanha já de esclarecimento sobre a Dengue, Unicamp e Prefeitura. Os nossos calouros e famílias doaram fraldas infantis e geriátricas que vão ser formalmente entregues às creches de Limeira e às asilos de Limeira mantidos pela Prefeitura. E nós temos também uma segunda fase que será realizada, já foi iniciada, que é a doação de sangue dos nossos estudantes e dos nossos calouros para Santa Casa de Limeira. Então nós consideramos que esse reinício do ano letivo, do ano escolar, ele mostra um horizonte muito bonito, muito interessante de estreitamento das relações da Unicamp com a cidade de Limeira. Essa parceria com a Unicamp é muito importante para a Prefeitura de Limeira, através das secretarias de Cultura, Educação, CEPROSOM, porque é a universidade saindo para fora, mostrando o que faz de melhor, mostrando a inter-relação entre os alunos e a sociedade e, através de ações na área social, na área da saúde, meio ambiente e cultura, nós vamos estreitar essas relações devido à comemoração dos 50 anos da Unicamp. Então uma série de ações foram programadas. Na área cultural, nós teremos o intercâmbio da cidade de Campinas indo para Limeira, levando seus alunos, mostrando o que tem de melhor na área da música, através da orquestra, na área do canto, que vocês aqui em Campinas têm um coral muito eficiente e que tem feito muito sucesso aqui na cidade de Campinas e em outras cidades e, pela primeira vez, vai para Limeira através dessa parceria. Nós temos o intercâmbio entre os colóquios e perspectivas que nós podemos desenvolver com os professores da rede pública de Limeira e também trazê-los para cá, para Campinas. Então a gente está pensando nesse intercâmbio. E uma novidade que para a gente tem muito peso é que de trazer de volta toda essa memória em relação à Unicamp, ao desenvolvimento da educação na cidade de Limeira, no nosso Museu Histórico Pedagógico, que a partir dessa ação dos 50 anos, começa a ganhar vida, a ganhar uma relação mais estreita para que a gente consiga devolver o museu, que ficou muito tempo parado, não tem a exposição efetiva e nós queremos abrir novamente para a população e com esse apoio efetivo da Unicamp. Então, para a gente, para nós limerenses, ter a Unicamp na nossa cidade é um grande presente. E essa relação com a equipe técnica da Unicamp, seja os professores, seja os alunos, através da ação, para nós limerenses é um grande presente, não só a Unicamp que ganha com esses 50 anos, mas toda a comunidade ganha. Legenda Adriana Zanotto